E aí, tudo bem com você? Você está gostando da leitura de Salmos com ato profético, está aprendendo? Então, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, ativa o sininho, toda vez que um vídeo novo for postado, você será avisado. Continuando a nossa leitura, Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, Os dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os dois caminhos. Existe uma facilidade muito grande nos dias de hoje. As pessoas, elas não dizem mais que elas são de Deus, elas dizem, eu sou gospel, eu sou crente, isso virou moda, mas o eu sou gospel, o eu sou crente, não leva a pessoa para o céu. Aqui a gente vê que existem uma porta estreita. A porta estreita está dizendo o que? Que o reino dos céus é tomado por esforço, que eu preciso andar em retidão, que eu preciso andar no lugar certo, no caminho certo, para passar pela porta estreita. Agora, se eu não quiser ter dificuldades, existe um caminho largo, que eu posso ser do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser, no oculto, assistir ao que eu quiser, acessar ao que eu quiser, ninguém vai estar vendo, mas Deus vai estar vendo. No caminho estreito, eu não posso fazer nada disso, no largo, posso andar do jeito que bem me der na cabeça, sabe por quê? Porque o caminho largo me leva ao inferno. A porta estreita. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque quando começa a andar nessa porta estreita, quando começa a andar nesse caminho apertado, muitos voltam atrás. O mundo oferece muitas facilidades, mas em qual dos caminhos você quer entrar? Por qual dos dois caminhos você quer andar? Lembrando que a Bíblia diz que só tem dois, o estreito e o largo. O estreito leva ao céu. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. E Satanás está dizendo, se vocês quiserem vir para o inferno, venham, se prostituam, mintam, roubem, façam o que quiserem, eu aceito vocês de qualquer jeito. Para ir para o céu, é exigido santidade, fidelidade, renovação de vida, conserto de altar. Para ir para o inferno, você pode ir de qualquer jeito, mas para ver a face de Deus, é necessário ter transformação. Como disse os evangelhos, que o velho homem morra, para que nasça a nova criatura no Espírito de Deus. Então eu tenho certeza, que se você até aqui, tem seguido seus próprios passos, na vida boa, de facilidade que o mundo oferece. Ah, eu vou para a farra, eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou fumar, eu vou usar droga. Tudo isso não dá nada, no final vai dar muita coisa. No final, uma escolha será feita. Um julgamento será feito. E você e eu estaremos nele. E no final do julgamento, para onde nós iremos? Para o céu ou para o inferno? Medite nessa palavra. O ato profético de hoje é, pense, reflita sobre a sua vida, para onde você quer ir. E aonde você quer estar, quando Jesus Cristo chamar o teu nome. Vejo você aqui amanhã, meio dia, em mais uma leitura dos evangelhos.